Uma forte massa de ar polar que está passando pelo Rio Grande do Sul derruba ainda mais as temperaturas. Conforme a Metsu Meteorologia, entre a noite desta terça e amanhã de quarta, a presença de vento sul vai ajudar a diminuir muito a sensação térmica aqui na região da Serra Gaúcha, onde em algumas cidades a temperatura deve chegar pertinho aí dos zero graus ou mesmo atingir marcas negativas. No início da manhã, a quarta-feira tem previsão de geada em vários pontos do território gaúcho. O som logo aparece, gente, mas vai ter friaca logo cedinho com a mínima rondando zero grau em Farroupilha, Bento Gonçalves, Garibaldi, Cablos Barbosa e Caxias do Sul. Já as máximas aí para cidades que fazem parte desse trecho da Serra Gaúcha, os termômetros não devem ultrapassar os 13 graus. Durante a tarde haverá o aumento de nuvens, o ar polar começa a perder força, mas o frio permanece por aqui até o comecinho de quinta-feira. Com informações da previsão do tempo para o portal Leo V, Lilian Donadelli.